Sobem e descem e somem, ninguém sabe bem, o homem desce, é dos céus, a pedra nasce, é de Deus, que tudo contém. Mas o tempo meu faria assim, puro de uma pedra bruta, de uma fruta bem calada, diminuta, furta a cor, do granito assim, assim de lá, no seu olhar. Já a gente. Aqui minha irmã Ela é coisa cara de ver É glória do chão No fundo do oceano que der Pra lá de vaga, pra cá De ali pedra Que lasca seu brilho E que queima no lado O que late de mel E que deixa na boca aberta de um gosto de limão No fundo do oceano No fundo do oceano Eu vou me despejar de prazer Essa noite o que mais quero é ser Livre e um pra você Eu vou me despejar de um gosto de limão Eu vou me despejar de um gosto de limão Eu vou me despejar de um gosto de limão Eu vou me despejar de um gosto de limão Eu vou me despejar de um gosto de limão Eu vou me despejar de um gosto de limão Jardim 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 Eu vou me despejar de um gosto de limão Eu vou me despejar de um gosto de limão Eu vou me despejar de um gosto de limão